Partiu de agora, você vai dançar. Prepare-se a partir de agora. Uma overbast. Estamos a iniciar. Vamos ver qual será a música. Música moderna, música atual, música que são sempre a número 1. Qual será o artista? Qual será a música? Quem é que está na parada? Quem é que está no topo? Vamos ver qual será a música em destaque em mais um Hit Parede. Música Dominou geral, só perdiu a praça. Vem aqui, som é massa. Toque digital, clube de capaça. E a galera embala, domino geral, saco de capaça. Vem aqui, som é massa. Toque digital, clube de capaça. E a galera embala, domino geral, saco de capaça. E a galera embala, domino geral, saco de capaça. Tem que ver, bola na rede pra dizer que é bom. Tem que ver, a todo mundo que nos nosso amor tem. Tem que ver, uma balada pra gente dançar. Tem que ver, uma balada, domino geral, saco de capaça. E a galera embala, domino geral, saco de capaça. E a galera embala, domino geral, saco de capaça. Tem que borrar na rede pra dizer que é gol Vencer a todo mundo que no nosso amor tem que ter Uma balada pra gente dançar Estrabala, que verem jogar tudo no ar Eu quero ser feliz antes de matar Estrabala, que verem jogar tudo no ar Entusiasmo no movimento, atividade da balada na hora que vem Chegou na ideia do meu corpo reto, amante o som E dança, ouvir o tempo perto, encheu de problema, que é o seu som Botar na boca, escute a voz que vem do coração Radicalizando o nosso limite, hoje é dia de estravas a vermelho Vencer, borrar na rede pra dizer que é gol Vencer a todo mundo que no nosso amor tem que ter Uma balada pra gente dançar Estrabala, que verem jogar tudo no ar Eu quero ser feliz antes de matar Estrabala, que verem jogar tudo no ar Estrabala, que verem jogar tudo no ar Eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz Vem, 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 olhando tudo no ar Lua, lua, lua Vem, meus amigos, e voltaremos logo logo com mais um quadro de músicas atuais De músicas modernas De músicas que são a número 1 Aquelas músicas que sempre estão nas paradas de sucesso Vamos voltar com mais um rei parede